Sentadinha, de agasalho e no banco de reservas. Mitos se eternizam no tempo, mas o tempo chega para todos eles. Regla Torres é a única mulher do mundo tricampeã olímpica de vôlei. Do banco, a assistente técnica parece esperar por um improvável milagre. A derrota para o Brasil, por 3-7-1, foi a quinta em sete jogos. E praticamente eliminou Cuba do Mundial. O jogo de hoje não foi disputado. A gente simplesmente não jogou. Jogamos muito mal. E o Brasil se manteve muito estável, com seu jogo de sempre. Regla Torres parou de jogar há quase 10 anos, mas segue inspirando a nova geração. Inspirando até mesmo quem veste a camisa do Brasil. Contra a seleção de Regla, a capitã brasileira fez sua melhor partida no Mundial. 15 pontos de ataque. Fabiana, a número 1 da seleção, é fã número 1 da cubana. Depois do jogo, ela nos revelou um sonho. É uma das pessoas que eu inspiro ali vendo jogando. Ela é show de bola. A minha oportunidade é ainda chegar ali pertinho dela, tirar uma foto com ela, que com certeza eu quero levar para casa com todo carinho. Quando soube, Regla fez questão de atender. Excelente, excelente. Ela é muito rápida e tem muita coragem. Isso é muito importante para uma central e para uma capitã. Depois de tantos elogios, uma certeza. As duas vão guardar essa foto para sempre com muito carinho. Fiquei muito feliz. Eu me espelho muito nela. Acho que ela foi uma grande jogadora. Só três vezes campeãs olímpicas. É um dos meus objetivos chegar aí, igual eu falei, né? Chegar igual a ela até a mais. Nossa, fiquei muito feliz mesmo, de coração.